O domingo 19 de abril foi marcado por manifestações no Brasil inteiro manifestações em protesto contra a quarentena, na verdade eram três as pautas era o pedido pela reabertura das atividades comerciais era o fim do isolamento social e era o combate à corrupção porque muitos manifestantes entendem que nesse período de pandemia há políticos nos governos estaduais, nas prefeituras municipais que podem se aproveitar do decreto para obter, impor facilidades nas aquisições sem licitação. Existem já inúmeras denúncias em vários estados brasileiros mas principalmente o protesto e as manifestações contra o Congresso Nacional o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre que tem se recusado sistematicamente em colocar na pauta de votações matérias que são importantes para a sociedade brasileira mais recentemente eles fazem o contrário colocam em pauta votações que comprometem o equilíbrio do erário foi o caso do presidente da Câmara que votou um socorro emergencial para governadores e prefeitos na ordem de 80 bilhões de reais como forma de compensar as perdas com o ICMS que são os impostos dos estados e o ISS que são os impostos das prefeituras o governo federal retruca dizendo que quem tinha que conformar essas receitas eram os próprios prefeitos e governadores porque foram eles que instituíram a quarentena foram eles que instituíram o isolamento social claro, obedecendo ou seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde e das maiores autoridades médicas do mundo em virtude dessa pandemia mas na verdade houve e há muito rigor como por exemplo prisões de várias pessoas que fizeram caminhadas há inclusive um caso que eu queria citar aqui de um cidadão idoso que desobedeceu a quarentena em fazer caminhadas e que foi preso mas que citado pelo fato de estar usando uma camisa com uma foto do presidente Jair Bolsonaro um outro caso diz respeito à manifestação do procurador-geral da república Augusto Aras quando ele diz que a PGR tem compromisso com a manutenção da ordem democrática isso porque manifestantes que apoiam o presidente neste domingo 19 de abril pediram a intervenção militar mas isso não tem absolutamente a ver com a figura do presidente da república não foi o presidente que pediu foram manifestantes e atentar contra isso agredir esse direito que as pessoas têm de falar, de manifestar a sua livre expressão isso sim é que é crime que é o que muitos meios de comunicação e muitos políticos fazem hoje em dia recriminam a livre manifestação do indivíduo o indivíduo quer pedir a manifestação quer pedir a intervenção militar então é um direito dele pedir isso não significa dizer que se vai instituir que se vai estabelecer um golpe militar porque alguém pediu intervenção militar é um verdadeiro assinte à inteligência de qualquer indivíduo no Brasil hoje se reprimir a liberdade de expressão porque alguém pediu a intervenção militar no país ora, o indivíduo tem direito está na constituição é um dos direitos basilares um dos princípios basilares da nossa constituição federal mas um outro assunto que chamou muita atenção no domingo aliás, o domingo foi o dia do índio e nunca se falou tão pouco no índio quanto agora em seus direitos em suas necessidades o dia do índio não foi de modo algum comemorado não foi mencionado nas manifestações e foi também o dia do exército brasileiro isso sim, houve uma manifestação em Brasília o presidente Jair Bolsonaro participou dela a pedido de manifestantes ele falou, fez um discurso onde criticou a velha política disse que acabou o tempo do colchavo e da patifaria nas relações entre o governo federal e o congresso nacional e mais tarde, à noite o presidente nacional do PTB partido trabalhista brasileiro Roberto Jefferson vocês todos devem se lembrar o Roberto Jefferson protagonizou um episódio sorumbático soturno sinistro da história do Brasil que foi o Mensalão foi ele que denunciou o José Dirceu o Lula foi quem revelou para o Brasil inteiro quem eram estas personalidades criminosas prestou, claro um desserviço porque participou do ato de corrupção ao intermediar a compra de deputados do PTB para votar nos projetos do governo mas por outro lado prestou um grande serviço ao denunciar à nação os crimes praticados por Lula Dirceu e Companhia Limitada no episódio dantesco do Mensalão muito embora o próprio povo tenha corroborado com esse escândalo tenha assinado embaixo de toda a roubalheira ao atribuir a Lula um novo mandato depois ao eleger e reeleger Dilma Rousseff daí se vê que com o povo não se brinca mas o presidente do PTB disse que existe um complô contra o presidente Jair Bolsonaro e esse complô seria manietado pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia em que ele tem uma cumplicidade com o presidente do Senado e outros poderes que gostariam de destituir o presidente Jair Bolsonaro de usurpar o seu poder para instituir no Brasil o parlamentarismo sendo ele próprio Rodrigo Maia o primeiro-ministro interessante tudo isso é que segundo Roberto Jefferson toda essa manipulação estaria sendo feita por Rodrigo Maia e que o Alcolumbre seria apenas um coadjuvante seria apenas um pau-mandado do presidente da Câmara ele apresentou as suas argumentações apresentou uma cronologia dos fatos inclusive uma recente viagem do Maia à Espanha e é importante a gente se lembrar disso em que ele participou de um evento em que se falava sobre parlamentarismo a importância do parlamentarismo para a sustentação das democracias no mundo esse foi o evento que ele participou lá na Espanha e o Roberto Jefferson fez essa denúncia o vídeo teve quase 200 mil acessos únicos depois que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou esse vídeo em suas redes sociais e fez uma transmissão no Youtube no momento em que estava ele próprio Bolsonaro com toda a sua antorragem familiares assessores assistindo ao vivo ao pronunciamento do Roberto Jefferson mais cedo o presidente havia denunciado que colaboradores da sua assessoria também desenvolveram realizaram investigações e construíram um dossiê e nesse dossiê existem informações claras de que Maia Alcolumbre vários governadores setores do poder judiciário da alta cúpula do poder judiciário estariam orquestrando um golpe para tirá-lo do governo bom mais uma vez no domingo a imprensa fez os estardalhaços de praxe sobre o problema da pandemia que acomete a humanidade nesse momento mas esqueceu de relatar a importância que tem de falar também sobre as pessoas que se curaram desse problema que foram 14.026 pessoas até o dia 19 de abril de 2020 aqui no Brasil significa dizer que 56% dos casos já diagnosticados já conseguiram se curar da pandemia ao longo dos últimos 30 dias de acordo com o levantamento do próprio Ministério da Saúde de acordo com a divulgação do próprio Ministério da Saúde mas eu queria aproveitar esse vídeo aqui para abraçar e agradecer de modo especial ao Adalto Pires lá de Americana em São Paulo que nos enviou vídeos das manifestações daquela cidade além de ter participado para e passo da nossa publicação do último domingo 19 de abril quando falamos sobre toda essa história de tentativa de golpe no Brasil que se denuncia e que parece cada vez mais claro porque quando você vê um cidadão de idade sendo preso primeiro ele teria sido preso porque violou a quarentena ele não violou a quarentena sozinho depois disseram que ele tinha uma camisa do presidente com a fotografia do presidente Bolsonaro isso nos induz a acreditar que a sua prisão ela não tenha acontecido simplesmente que é um ato grave eu digo simplesmente porque fato isolado de ter violado a quarentena mas também e principalmente por ser um apoiador do presidente Bolsonaro que a revista Veja chama como uma seita quer dizer que a manifestação popular é a primeira vez que se tem manifestação popular no Brasil a favor do governo é a primeira vez que se tem esse tipo de manifestação no nosso país isso não é comum a gente costuma ver manifestações contra presidentes a gente vê manifestações contra o Congresso Nacional deputados e senadores prefeitos governadores deputados estaduais vereadores mas nunca na história do Brasil a gente tinha visto agora manifestações livres de apoio ao presidente da república independente de quem seja o importante é que as pessoas entendem que o elegeram e que precisam apoiar a sua jornada que compreendem como uma jornada épica não é gente sem consciência não é gente sem coerência não são robôs como insiste um determinado setor da imprensa capitaneado pela revista Veja pela TV Globo pela revista Isto É pelos jornais Folha de São Paulo Estado de São Paulo que na verdade o governo não quer se deixar chantagear por esses grupos por esses conglomerados que monopolizam a comunicação que monopolizam a imprensa no Brasil é a primeira vez que se vê esse tipo de manifestação da parte das pessoas livremente bom mas eu queria finalizar o nosso vídeo falando sobre um momento muito agradável na noite deste domingo entre as 7h45 e as 8h40 que foi a live do Roberto Carlos onde ele cantou grandes sucessos como Caminhoneiro Detalhes Nossa Senhora músicas que fazem parte do cancioneiro e das emoções das pessoas no Brasil inteiro esperei uma música lá em emoções que ele não cantou mas ele deixou mensagens muito importantes primeiro de tudo que as pessoas devem manter um distanciamento uma das outras para prevenir a possível contaminação desse problema dessa pandemia e também que usem máscaras nas suas relações sociais quando necessário por imposição por obrigação de trabalho mas principalmente ele deixou uma mensagem de agradecimento uma mensagem de gratidão aos caminhoneiros do Brasil ao cantar a sua música Caminhoneiro porque são as pessoas que estão transportando alimentos transportando mantimentos medicamentos levando o abastecimento para as cidades e para as casas das pessoas então ao Roberto Carlos mais uma vez o nosso muito obrigado pela mensagem pública e pelo grande show que foi a sua live bem simples acompanhado de músicos ali principalmente do maestro Eduardo Lages ao piano que já o acompanha há mais de 50 anos eu queria também mandar um abraço especial para o Adalto Pires lá de Americana no interior de São Paulo onde ele nos mandou imagens de vídeo muito preciosas das manifestações ocorridas naquela cidade no sábado e que mostram 20 quilômetros de carreata pessoas pobres mototaxistas taxistas carros de toda modalidade carros populares carros esportivos carros um pouco melhores do que os outros mas o importante é que a participação popular ela não pode prescindir dessa igualdade de que sejam todos lutando por um objetivo comum que é a preservação do nosso direito de ir e vir do nosso direito de nos manifestarmos e de estabelecermos a nossa própria pauta sem sermos censurados pelos políticos do atraso e pela imprensa da chantagem eu queria também aqui finalizar agradecendo aos nossos amigos do Youtube são 22.500 inscritos e cerca de 10 mil acessos únicos por semana claro que há semanas em que nós chegamos a 50 mil a 100 mil isso depende muito do vídeo que a gente publica e daquilo que as pessoas estão querendo assistir mas de qualquer modo minha gratidão meu muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês se você gostou deixa o seu gostei se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino é Tony Rodrigues Além da Notícia e até a próxima